Música Pequeno Médio E gigante Olha o tamanho disso, Laura Muito grande É quase do seu tamanho Qual que você gostou mais? Desse? Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Se você acabou de chegar no vídeo Já deixa um like e compartilha No botão que tem aqui embaixo escrito Compartilhar Super like, né? Deslike não, Laura É like Pra cima E... Assim é des... Aê Deslike não Hoje a gente vai abrir e testar O maior carro da Hot Wheels De todos O modelo Monster Jam Olha o tamanho dessas rodas Olha o tamanho dele Miniatura Pra vocês terem uma ideia É o Monster Truck Esse daqui É o médio Que é o carro do hambúrguer E esse daqui É o Grave Digger Ele é muito grande, Laura A Laura gostou do miniatura Vamos abrir o pequeno primeiro Nossa Veio um molde também Deixa eu ver É um molde pra fazer Um carrinho da Hot Wheels Que que é isso? Ó, esse daqui Vamos testar É assim, ó Eita Uou Esse é muito pesado Você viu? Muito forte Olha esse pneu Vamos jogar pra ver se ele é rápido Eita Muito bem De novo Agora vamos fazer o teste Na super rampa Vou colocar esse travesseiro aqui E... Uou Nossa Você viu isso, Laura? Que que é isso? Ó, vou testar de novo, hein 3, 2, 1 E... Eita Hum, nossa Ele é muito grande E uma coisa que eu percebi Diferente dos outros, ó É que ele tem amortecedor Olha que legal Ele tem duas molas na parte de trás E outras duas molas na parte da frente Ele deve ter muita estabilidade Legal pra passar nos buracos, né, Laura? Eita Eita, Laura Tá testando o amortecedor Pra testar esse carro gigante O Monster Truck A gente vai esperar o Marcos chegar da escola Porque esse carro Ele merece ser testado na rua E não aqui dentro de casa Eita, Laura Ele merece ser testado Numa rampa de verdade Eu tô pensando em levar ele no parquinho Que tem umas rampas Tem rampa de grama Rampa de terra Eita, o que é isso? Ah, esse é da embalagem E também dá pra gente testar ele Eu tô aqui pensando no escorregador Já pensou, Laura? Descer ele pelo escorregador Ele é resistente Olha o tamanho desse carrinho É do tamanho da Laura Muito grande Meu Deus De novo? A Laura gostou Daqui a pouco ela vai querer sentar em cima É muito grande É muito grande Lá, pra lá, pra lá Vira pra lá, pra lá Três, dois, eita E já Agora vamos esperar o Marcos chegar da escola Que daqui a pouco ele tá chegando da escola Pra gente fazer essa surpresa pra ele E mostrar os três carrinhos Eu não sei se eu mostro o primeiro o pequeno Depois eu mostro o médio E depois o gigante Ou eu já mostro os três de uma vez O que vocês acham? Eles já estão aqui, ó A Laura gostou do hambúrguer Espera Não entra ainda Fecha o olho Põe a mão no olho Põe a mão A mão Vem, vem Pera Laura, deixa aí Laura Laura, pera aí Deixa aí Não tira pra ele ver Vem, vem, vem Deixa aqui Pera aí, pera aí Pode entrar O que é isso? Ele desmaiou, Laura Eita É o rio? O que é isso? O carrinho grande com chumbi Muito grande Você viu o tamanho? E olha que legal, ó Tem o pequeno Tem o médio hambúrguer E tem o gigante Muito grande De hambúrguer De hambúrguer, você viu? Ó, tem hambúrguer Tem tomate Tem alface Vamos tentar Vamos tentar Quer testar? Ele é rápido, viu? Já fiz um teste de pulo aqui Vem ver o teste que eu fiz, ó Assim Aí você coloca assim Preparado? Agora eu vou fazer Barco Ready Go Cuidado, Laura E... Go Nooo Oh, eu tô mais... Mais rápido Era minha vez Eita, caiu Era minha vez Ready Ready Go Eita, nós Caiu em pé Ready Fight Nossa Vamos ver se agora Ele sobe no sofá Vamos ver se agora ele sobe no sofá Ready Ready Three, two, one E olha o que o Marcos descobriu Que isso daqui é uma garagem de carrinho da Hot Wheels Muito legal Sabe um monte de carrinho, né Marcos? Dá pra gente carregar vários, ó Wow E agora a gente vai sair pra rua pra testar o carrinho gigante A gente também vai levar o médio e o pequeno E a gente tem que ir agora porque tá ameaçando chover Uou, o parque tá vazio, Marcos Dá pra gente testar Você trouxe o pequeno? Ah, você trouxe na garagem, muito bem Olha, esse era fogo Eita E corrida Eita Nossa, pra que isso? Esse era o fogo Faltou o médio, peraí Marcos, tem o hambúrguer Vamos fazer de volta agora? Sim Corrida entre o grande e o médio, vai E a pequena O pequeno? Ah, é injusto O pequeno é do fogo É o do fogo, então vamos o pequeno primeiro Deixa ele sozinho, ó Eita, esse já foi? Então toma Atropelou o pequeno, você viu? Vamos testar no escorregador? Sim Deixa eu colocar o pequeno primeiro, peraí Uhul Eita, capotou Agora o médio E... Nossa, ele é muito profissional E agora é o grande Agora o grande, vai Três, dois, um Gol Nossa Eita, Laura virou ginasta Que isso? Que profissional Agora eu vou tentar chamar, vou ganhar Chegou no final? Muito bem, campeão Tioca Eita Ai, eu fiz o mortal Eu fiz o mortal no chão Gostei Você viu? Tá preparado? Eita, peraí que aí que eu vou jogar os dois juntos agora Se prepara, hein Três Eita, peraí que aí que eu vou jogar os dois juntos agora Eita, peraí que aí que eu vou jogar os dois juntos agora Bateu na câmera Vai Vai Isso foi Papai, isso aí eu vou carrinho lá atrás Mara, eu tive uma ideia Vamos jogar o carrinho ao contrário De baixo pra cima O que que você acha? Apá cima Três Dois Um Gol É bem Três Dois Um Let's go Let's go Caiu em pé Que isso? Um Dois Oh, meu Deus Olha a minha bruxa Molhou um pouco, né? Sim Começou a chover no parque, a gente teve que vir correndo Papai, também A calça molhou? E também o cabelo molhou Olha a minha calça Olha aí, olha só Minha cabeça saiu quatro gotinhas Saiu quatro gotinhas Se você chegou até aqui Lembra de deixar o like Muito importante E compartilhar esse vídeo No botão que tem aqui embaixo Escrito compartilhar Sempre que vocês chegarem no canal Dá o like E compartilha Assiste também o vídeo anterior Que mostra a gente indo na loja de brinquedos Comprar esse carrinho gigante da Hot Wheels E agora é a hora do almoço Com o Craudete O que que a gente vai comer hoje, Craudete? Arroz Feijão com abóbora Hambúrguer de espinafre E cortadinho de abobrinha Que isso? Vocês estão passeando? Com a moto zebra? Não gosto Os dois na mesma moto? Bibi Essa é a comida da Laurinha Arroz, feijão, milho E hambúrguer do Hulk O feijão tem abóbora aqui também Ah, e tem abóbora no feijão E a do Marcos é a mesma coisa Só que um pouco maior, obviamente E esse é o nosso almoço Hambúrguer do Hulk Por que que seu hambúrguer tem ketchup, meu não? Ah, eu esqueci de pegar abóbora pra mim Ainda roubou minha abóbora Nossa, é um explorando o prato do outro, né? Cadê o meu ketchup? Você não pediu? Você pegou tudo? Pronto E a Laura tirou o tênis Tirou a meia também E eu não tirei a meia Você não tirou, né? Agora ela quer pôr o tênis do irmão Ai, ai, ai Não, eu também Todo mundo já comeu E vem aqui roubar o hambúrguer da Cláudia Olha a fila Ah, melhor até despedaço o meu hambúrguer aqui Toma Alguém quer mais? Quer um pedaço? Duplo Vai pro tapete Vai pro tapete, tá descalça Corre Corre pro tapete Corre pro tapete Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Legenda Adriana Zanotto